Oi amiga, hoje eu vim de qualquer jeito aqui, meu Deus do céu, eu já acordei com o zóio inchado, gente, que esse zóio aqui meu, tava assim uma bola, eu falei, gente do céu, eu não vou conseguir nem vir ao vivo hoje, olha a situação que tá esse meu olho, gente, pelo amor de Deus, mas enfim, estou aqui, cheguei amiga, cheguei pra contar pra vocês como que eu lavo meu rosto à noite antes de dormir pra retirar maquiagem, apesar que hoje eu não passei maquiagem, né, porque como eu tava com esse olho aqui super inchado, falei, será que eu tô com alergia de alguma maquiagem? Não pode ser, meu Deus do céu, gente, acordei com o olho desse tamanho, pensei que eu levei um soco, mas não foi não, viu, deixa eu tirar essa bacia de água daqui pra gente conversar e eu vou contar uns truquezinhos pra você, tá? E fica ligada aqui, amiga, porque esse truque aqui é pra vida, hein? Dica boa é dica compartilhada. Nossa, eu tô horrível hoje, mas tá bom, né? Pelo menos assim quando você me encontrar na rua, você vai saber que sou eu, né? Não adianta, né, vir aqui toda emperequetada, aí depois você encontra a Nina na rua, nem imagina que aquela ali é a Nina dela rosa, né? Então a Nina dela rosa é isso aqui, ó, ó, 51 anos, agora eu vou fazer agora, já em janeiro de 2023, dia 10, 51! Uma boa ideia, né? Então, a realidade aqui da pessoa mesmo não muda nada, tá? Que é goste de mim, não goste, é assim que você vai me ver e é assim que eu sou mesmo. Ih, dane-se, tá? Esse negócio aí de ficar ostentando pra gostar de mim, ah, amiga, não vai gostar não, porque eu nem gosto, tá? Vamos lá pela primeira dica, tá? Talvez algumas pessoas vão achar isso meio nojento, mas eu, o meu bolso, agradece e eu faço e gosto e eu vou ensinar pra você. Eu levo lá no meu banheiro um lencinho e eu lavo meu rosto e eu, depois que eu lavei ele, eu lavo ele e eu penduro, eu uso ele umas quatro, cinco, até umas seis vezes, porque é caro, amiga, e dá pra reutilizar, e ele fica limpinho, eu acho maravilhoso. Tem dois tipos de lencinho aqui, ó, eu vou mostrar a diferença dos dois pra vocês. Esse aqui, deixa eu ver que marca que é isso aqui, que eu nem sei, Personalidades Baby. Vou acabar fazendo uma propaganda de graça, mas se é pra ajudar você, eu nem ligo, tá? Eu amo esse aqui. Aí eu comprei esse aqui, porque pelo nome, eu nem sei como fala, achei que era até mais caro, achei que era até melhor, não gostei. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, esse aqui, que é o que eu uso direto, gente, eu acho ele fantástico e não é caro. Eu vou mostrar pra você a diferença e eu vou mostrar com o que que eu lavo também, amiga. Você vai gostar desse vídeo. Ó, tá vendo? Ele parece que tem um negócio que estica pra cá, pra cá, tá? Então, eu vou lá, eu lavo meu rosto, depois eu lavo ele, eu penduro lá no box. Ai, que negócio pobre, menina! Tô nem aí, amiga! Não é você que paga, né? As que vão falar aí mal, é eu que pago meu dinheiro, então sai. Eu vou saber quantas vezes, se eu quiser usar 30, eu uso, e daí? Tô nem aí pra você, viu? Você que tá falando mal aí, que vai falar, eu tenho certeza. Não tô nem aí. As que faz também, beleza, amiga, se é das minhas, hein? E eu vou mostrar o outro pra você ver a diferença, tá? Eu vou mostrar mesmo, porque eu paguei, eu comprei, eu tenho direito de falar se eu gostei, se eu não gostei, se eu não gostei. Amiga, eu falo também. Também. Meu marido fica bravo, que eu falo também. Também. Ó, esse aqui é aquele azulzinho ali, um leito. Gente, não gostei, tá? Ó, não gostei. Então, assim, ó, pra mim, isso aqui, eu não sei se é... Ah, eu acho que é pra usar como, pra limpar o fiofó, sei lá, gente. Deixa eu ver aqui, pra que que é. Vamos fazer uma comparação aqui. Contém 26 toalhas umedecidas. Tripa, proteção, limpeza, maciez, hidratação. Com ecofibras. Ó, gente, o cheiro é gostoso. Deve ser maravilhoso, sim, mas pra usar só uma vez, entendeu? Ah, o outro, esse aqui, deixa eu ver. Limpa, hidrata seu bebê com carinho. Toalhinhas umedecidas, aloe vera, sem álcool, tá? Sem álcool, tá, gente? É o mais importante, é sem álcool. Aí, como eu faço? Vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito dos sabonetes granado. E esse de lanolina aqui me surpreende, tá? Gente, não ganhei, comprei. E o granado? Manda aí, pra mim, uns de presente, se estiver assistindo esse vídeo aqui. Porque, misericórdia, a gente vive fazendo propaganda aqui de graça. Esse aqui, eu vou abrir ele hoje, porque o meu acabou. Eu acho que pra hidratação, pra ruga, gente, é fantástico. O cheirinho dele não é aquelas coisas muito gostosas, não. Mas, a hidratação que ele promove na pele realmente me surpreende. Eu molho o meu lencinho, tá? E eu passo nele lá no meu banheiro, tá? Eu tô fazendo aqui, porque, gente, eu estou ao vivo, tá? Que meus vídeos é ao vivo. Se você não me conhecia, tá chegando agora. Muito prazer, tá? Meu nome é Nina Bela Rosa. E eu amo vir aqui mostrar o que eu tô fazendo. Então, ó, eu vou lá no meu banheiro e eu tiro toda a maquiagem que eu tiver no dia. A base, né? A sujeira, a poluição. Eu tiro tudo. Eu não lavo meu cabelo todos os dias. Eu não lavo meu rosto sempre que eu tomo banho. Mas, a noite, antes de dormir, você precisa. Porque, ó, tá vendo aqui? Sujeira, base, poluição. Aí, eu vou lá, né? Eu vou aqui na minha água, ó. Eu, de novo, eu faço aqui. Aí, eu venho aqui e eu vou limpando. Eu faço isso, gente, umas três vezes. Pra tirar bem o produto da minha pele, tá? Lá embaixo, chuveiro mesmo, amiga. No chuveiro mesmo, tá? Olha, saiu de novo, bastante sujeira. Tá vendo aqui? Não sei se dá pra vocês verem. Então, eu vou lá, vou tirando tudo. Esse sabonete realmente é muito bom. Se não for esse sabonete, eu uso sempre esse sabonete glicerinado na minha pele. Eu não uso o sabonete que você compra. Aqueles sabonetes baratinhos de mercado, não uso, tá? Eu não aconselho você usar. Beleza? Então, investe um pouquinho, um sabonetinho um pouquinho melhor e tenha lá no seu banheiro, pelo menos pra você lavar seu rosto. Aí, o que que eu faço, amiga? Eu lavo esse lencinho, torço e eu ponho no meu box. Ai, que coisa de pobre. E daí? E daí que ele dá pra usar umas dez vezes. E é isso que eu faço. Porque meu dinheiro não é capim e o seu também não, né, amiga? Gostou dessa dica de hoje? É uma dica rápida. Espero que vocês tenham gostado. Siga a página pra receber todos os meus vídeos. Um beijo. Até meu próximo vídeo. Tchau!